Você já sentiu um aperto no peito, falta de ar? Mas quando chega ao médico e realiza alguns exames, não é observado nenhuma alteração? Ou já sentiu aquela palpitação forte no peito, junto ao suor, tremores e uma sensação de que algo ruim fosse acontecer? Isso pode ser uma crise de ansiedade. Eu sou a Paula Teixeira, psicóloga aqui do Cluj, e vou te contar um pouco sobre a ansiedade. Antes de mais nada, é importante entender que se sentir ansioso é absolutamente normal. A ansiedade é um sentimento natural e tem caráter evolutivo para a sobrevivência da nossa espécie. Isso significa dizer que os sintomas fisiológicos da ansiedade, ao longo do tempo, surgiam em função de estímulos que representassem uma ameaça, um perigo à integridade do indivíduo. E esses sintomas tiveram o objetivo maior de sinalizar a necessidade de proteção. A prova disso é que no nosso dia a dia podemos sentir ansiedade em diversas situações, principalmente frente a situações desconhecidas ou desafiadoras. Porém, se sentir ansioso frente a uma situação específica e eventual, é bem diferente de passar por uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade é definida como uma reação extrema de pânico e nervosismo, geralmente relacionada a momentos estressantes. É uma reação que acontece de forma repentina e intensa, que se caracteriza por uma sensação de medo muito forte. Uma respiração irregular, taquicardia, que são os batimentos cardíacos acelerados, tremores no corpo, tensão muscular, dores no peito, irritabilidade, desequilíbrio de pensamentos, sensação de perda de controle sobre si. Geralmente, a crise de ansiedade tem origem em algum tipo de evento desencadeador. O famoso gatilho. Uma situação, um ambiente ou um pensamento que pode favorecer o desenvolvimento de um quadro ansioso. Praticamente qualquer coisa pode desencadear uma crise de ansiedade, a depender das crenças, valores e experiências do indivíduo. Nessas situações, experimentamos todas aquelas respostas fisiológicas e psicológicas desagradáveis, dificultando o manejo e controle da crise. Mas o que fazer quando acontece uma crise de ansiedade? A melhor dica é controle a sua respiração. Durante uma crise, a respiração fica mais ofegante e podemos hiperventilar. Isso significa que acontece um desequilíbrio na inalação e expiração do ar, podendo gerar uma sensação de sufocamento, fazendo com que a pessoa respire rápido demais, gerando um ciclo de medo. Identificar os fatores desencadeadores de sua crise de ansiedade é fundamental no tratamento e na previsão de quando e onde é provável que ela aconteça. A psicoterapia pode te auxiliar na identificação desses fatores, assim como no desenvolvimento de estratégias de manejo nos casos em que estes desencadeadores estão presentes. A partir disso, ao perceber que uma crise está próxima, independentemente de onde estiver, tente ir para um ambiente mais tranquilo e silencioso e foque em deixar sua respiração mais lenta. É fundamental tentar controlar a respiração, se possível, ainda antes que uma crise se estabeleça. Recomenda-se tentar inspirar e expirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, segurando a respiração por 3 segundos e depois soltando pela boca, repetindo esse ciclo quantas vezes achar necessário. Não subestime o poder do controle da respiração. Ele reduz o estresse e favorece a oxigenação do cérebro, diminuindo o desconforto e a sensação de dificuldade de respirar. Entender que a crise é um momento que terá fim também pode ajudar a acalmar os sintomas. Tenha em mente que a crise vai passar, que ela tem um tempo limitado e que, apesar da sensação de morte, ela não vai te matar. Em momentos posteriores às crises, é válido identificar o que exatamente está causando a ansiedade. Há uma razão para você estar ansioso nesse momento ou você não consegue entender de onde vem esse sentimento? Há quanto tempo tem essas crises e como elas estão te afetando? Todos nós podemos ter uma crise de ansiedade em algum momento e ela pode ser pontual e se referir a uma situação de estresse emocional intenso. Você ter passado por uma crise de ansiedade não necessariamente significa que você tenha um transtorno mental. Mas é importante pontuar que a crise de ansiedade frequente, com aumento de intensidade e prejuízos significativos em sua vida, pode sinalizar o desenvolvimento de algum transtorno mental ou um transtorno de ansiedade propriamente dito. Em todos os casos, é fundamental a avaliação de um profissional de saúde mental. E muitas vezes, um tratamento conjunto de psicólogo e psiquiatra é a melhor alternativa. A psicoterapia te ajudará a lidar de maneira mais saudável com os momentos de crise, identificando os fatores causadores, mantenedores e desencadeadores da situação. É com o psicólogo que você também vai aprender a desenvolver ferramentas que possam ser aplicadas a nível prático, sendo mais assertivo e ativo no controle dos sintomas. Aqui no Clude, você consegue ter acesso a um suporte nos momentos de crise. Falar comigo e com todo o nosso time de psicólogos de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, através do chat. Além de poder agendar psicoterapia online. Conte com o nosso time para o cuidado da sua saúde mental.